Escreva um polinómio que expressa o valor total de P notas de 20 euros, Q notas de 10 euros e R notas de 5 euros. Qual é o valor de P notas de 20 euros? Se tivermos P notas de 20 euros, o valor de cada uma dessas notas é 20 euros, desta forma, o total das notas será 20P. Se tivermos uma nota de 20 euros, são 20 euros. Se tivermos 3 notas de 20 euros, P passará a ser 3 e o total já será 60 euros. Vou usar as cores com que sublinhei cada um dos casos. Sublinhei este amarelo, P notas de 20 euros, 20P. Estamos a falar de P notas de 20 euros. Depois temos Q notas de 10 euros. Qual é o valor destas? Se tivermos uma nota de 10 euros, teremos 10 euros. Se tivermos 10 notas de 10 euros, e se Q valer 10, isto valerá 10 vezes 10, 100 euros. E, por fim, temos R notas de 5 euros. Valerá 5R euros. Uma nota de 5 euros vale 5 euros. Duas valem 10. E já está. Expressámos o problema apresentado como polinómio. Polinómio significa que tem vários termos. Neste caso, temos 3 termos. Também lhe podemos chamar trinómio. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Polinómio serve para designar mais do que um termo. Obrigado.